Você já pensou em ter uma tampa única que se adapta a maior parte de suas panelas? Esta tampa de silicone é ideal para tornar a sua experiência na cozinha mais prática e sustentável. Além de ter uma única tampa para diversas panelas, facilitando o manejo e a limpeza. Você ainda pode manter em uso panelas que estejam em bom estado mas sem tampas. É fácil de limpar e ainda pode ser utilizada para o micro-ondas e entre outras mil e uma utilidades. Incrementa o tempo de uso de suas panelas com praticidade e modernidade. Utilizável em panelas, potes, copos, tigelas. A tampa elástica. Evita a contaminação de alimentos na geladeira pelo odor de outros alimentos. Pode ser utilizado diretamente em frutas com parte exposta. Como por exemplo melancia, melão e similares evitando a oxidação e o escurecimento da superfície cortada. Conserva o sabor dos alimentos por mais tempo. Tampa e veda diversos tamanhos de recipientes. Para mais informações clique no link na descrição do vídeo. O que vocês viram um está! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto